A agência espacial japonesa JAXA anunciou que a sonda enviada à Lua pousou no satélite natural da Terra nas primeiras horas da tarde desta sexta-feira. Apesar disso, após o pouso foi identificado um problema nos painéis solares que pararam de gerar energia. O módulo Moon Sniper iniciou a descida ao meio-dia desta sexta a uma velocidade de cerca de 1.700 metros por segundo. O pouso ocorreu cerca de 20 minutos depois. Com a missão Slim, o Japão se torna a quinta nação ao alcançar um pouso na Lua, depois de Estados Unidos, União Soviética, China e Índia. Um sucesso nesta missão pode reverter a uma fase do setor espacial japonês, que acumulou duas missões lunares e vários lançamentos de foguetes que deram errado.